Deus vai renovar as suas forças, o Senhor ele viu o quão pesado está pra você aí neste lugar talvez você tenha dito, ninguém me ajuda, ninguém colabora, ninguém me apoia porém Deus manda dizer assim pra você, não te preocupa porque ele é Deus pra te sustentar mesmo quando você não tem mais forças, o Senhor ele diz pra ti, ei, que está se sentindo completamente fragilizado até pensando que não vai conseguir mais avançar, Deus te trouxe até aqui pra dizer vou eu te renovar neste lugar, vou eu te dar força nova aí onde você está e aquilo que parecia ao final na tua vida vai ser só o começo de tudo aquilo que Deus vai operar você creta uma posse, recebe? Entende que é Deus que está falando contigo nesta hora então confirma aí nos comentários e declara, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra deixa eu te contar aqui uma coisa, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele vai ouvir algo da parte de Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida no meio das adversidades que ele enfrentava, no meio dos espinhos, sabe, que ele vivia a Bíblia vai dizer que o Senhor falará para Paulo, Paulo, a minha graça te basta eu sei que às vezes a gente está entristecido por algo que a gente não tem talvez o apoio de alguém, talvez ajuda, talvez algum tipo de recurso, talvez, sabe, alguma possibilidade que você gostaria de ter e por não chegar na palma da tua mão, isso que você acha que precisaria você diz, ah Deus, eu me sinto tão sem força, ah Deus, eu queria tanto ter isso na minha vida eu queria tanto ter isso na minha história, e Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? para dizer, aquieta aí o teu coração, descansa a tua alma, porque a minha graça te basta neste lugar e se você tem a graça de Deus, não te preocupa, porque todas as coisas vão se encaixar em toda a trajetória, Deus vai te direcionar, e aquilo que você precisa, o Senhor enviará neste lugar Deus te trouxe até aqui para dizer assim, aquieta o teu coração, e descansa a tua alma, sou contigo sim a minha graça te basta, e muito por você eu farei neste lugar talvez tenha alguém, ei, que está olhando para você e pensando que você não vai sair daí que aí é o final da tua história, que aí vai ser o grande fracasso da tua caminhada porém Deus manda dizer que você tem algo chamado graça, derramada sobre a tua vida e o Senhor diz que essa graça te basta, o Senhor te coloca de pé quando você pensa que não pode mais andar o Senhor te renova quando você pensa que não tem mais força para caminhar o Senhor está te dando hoje uma visão nova para mostrar que mesmo quando você desistir, Ele não abrirá mão de você e fará você enxergar as coisas de uma forma diferente aí neste lugar quero declarar, quero profetizar sobre você nesta hora te prepara, porque a graça do Senhor sobre a tua vida vai operar coisas extraordinárias para te movimentar você não ficará parado, ei, Paulo pensou que por caminhar em meio às dificuldades por caminhar em meio aos espinhos, você está entendendo? em meio às complexidades, ele achou que ele não conseguiria ir muito longe com a sua caminhada cheia de problemas, de empecilhos e tudo mais que ele tinha que resolver porém o Senhor mostrou que, ei, o Senhor mostrou que a graça de Deus era com ele e que nada e nem ninguém iria impedir aquilo que Deus queria fazer eu quero declarar, esse desafio que se levantou contra a tua vida você irá superar, esse problema que veio sobre você, você solucionará Deus manda dizer que essa impossibilidade vai ser mais um testemunho para contar o Senhor derrama da sua graça sobre a tua vida o Senhor te direciona aí neste lugar e ele manda dizer para você não pense em desistir nem em retroceder porque ele não vai deixar eu sei que você já disse, Deus levanta outro, Deus usa outro Deus faz na vida de outro e Deus manda dizer que é contigo é contigo que ele fará neste lugar, ele não abre mão da tua vida ele não abre mão da tua história, ele não abre mão da tua caminhada Deus manda dizer que não te dá permissão para desistir agora não te dá permissão para retroceder porque tudo aquilo que você precisar, a graça de Deus irá providenciar para você mas você não pode parar agora, porque Deus manda dizer que grandes coisas estão por acontecer você não percebeu ainda não? grandes coisas estão por se realizar neste lugar grandes coisas Deus fará aí na tua vida grandes coisas Deus vai operar Deus manda dizer, levanta a tua cabeça vou eu te surpreender vou eu te socorrer vou eu te ajudar Deus manda dizer, você não pode parar as margens de uma grande vitória mais alguns passos você vai ter coisas tremendas para comemorar Deus manda dizer assim que ele está vendo a tua vontade de desistir porém ele não vai deixar ele derrama da sua graça sobre a tua vida essa graça que renova essa graça que te restaura essa graça que te motiva Deus manda dizer para você nesta hora que ele derrama dessa graça sobre você agora para você continuar em nome do Senhor Jesus Jesus, creia, creia que o que era para ser o teu maior desânimo o que era para ser o teu maior empecilho o que era para ser a tua maior vergonha vai ser o teu maior testemunho para contar diz o Senhor para o teu coração neste lugar ele derrama da sua graça sobre a tua vida para você não desistir para você não retroceder para você continuar neste lugar Deus grandes coisas vai operar e ele manda dizer que tem uma vitória às portas te esperando e você muito vai comemorar você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é Deus quem fala contigo então confirma aí nos comentários com o teu amém amém que eles glórias a Deus deixa eu orar juntamente com você coloca teu pedido coloca tua petição teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora antes de nós orarmos deixa a tua curtida compartilha essa mensagem com alguém alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de benção vai ser você na face da terra então deixa Deus te usar amém vamos orar em nome de Jesus oremos Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar bem dizer o teu santo nome Deus obrigado obrigado pelo teu mover obrigado pelo teu cuidado obrigado pelo teu agir Paisinho quero declarar e profetizar sobre esta vida sobre esta casa sobre este lar que nem o mal vai prevalecer que nada que o inimigo planejou vai prosperar Pai o Senhor derrama da tua graça sobre esta pessoa renova, restaura, fortalece meu Deus impulsiona para frente não deixa parar uma grande vitória vai chegar para as tuas mãos e você vai comemorar Deus manda dizer você não pode desistir agora ele é contigo e vai te ajudar a obter bons resultados neste lugar levanta a tua cabeça porque o Senhor vai alegrar o teu coração você querendo uma pós recebe entende que Deus é Deus que fala contigo então confirma aí nos comentários com o teu amém amém queres glórias a Deus olha só marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje que o Papai de Céu te abençoe poderosamente fica na paz o Senhor Jesus amém 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 E aí